Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper, 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 hiper. Se tu ama essa cultura, como eu odeio a ditadura, grita hiper, 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 hiper. Eu odeio a ditadura, pois ela não me atura, mas tá suave, meu mano, não vou perder minha postura, cê tá ligado, mano, que essa aqui é a parada, eu vou chegando, fazendo rima equilibrada, e esses lock vai tentar e não vai arrumar nada, pois hoje a cista ali já chegou e tá preparada, eu não vou falar nada, pra ver o que tu responde, mas cê sabe que ataque, hoje veio de longe, e cê não arruma porra nenhuma aqui na função, porque você não sabe o que é improvisação, e olha as ideias que esse é o proceder, eu nem vou te atacar, só pra ver o que cê pode fazer. Cê falou que não vai me atacar e eu desenvolvo, sinceramente truta, agora eu te mato igual corvo, até porque truta, essa aqui é a parada, falou que desenvolve, no final não mandou nada adiante, nunca manda punch, vira lante, truta, você sabe, perde a luta, Cardoso vence a disputa, enquanto você é recruta, agora nessa disputa, você sabe, meu mano, que o Cardoso tem conduta, é se assista ali, que me assiste ali, nesse free, na verdade, meu parceiro, eu desenvolvo igual MC, até porque, falou da ditadura agora, porque sabe que o Cardoso te decola e desembola, na verdade, meu mano, agora cê tá ligado que eu te mostro na batida como que eu não sou bobo, falou de ditadura, esse papo é de passado, mas até em 2018 ele tá exagerando ali de novo, palmas pros MCs aí, família, certo? Ae, Prony de rima, esse é o primeiro round, certo? Quem gostou das rimas da cista ali, faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos pro Cardoso! Cardoso 1x0, certo? Tudo que vai, volta! Vamo animar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! E vem, uou! 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 As vezes falta inspiração até pra desenvolver o papo Só que cê sabe, truta, que essa ideia aqui é um fato Independente, truta, eu colei de coração A volta das estudantes é a cura da depressão Porque eu escrevi canção enquanto eu tava em quarentena Então valeu a pena, assim mesmo que eu cheguei Independente, eu me tranquei e sempre me inspirei E me entrando, encanetando, eu sempre me tornei sensei Aprendi, evoluí, como que eu sou MC Nunca serei opressor, comportei igual professor Por isso que agora eu te mostro na batida Independente serão rimas, rimas que salvaram vida No round passado, você falou do Bozo E eu não gosto desse papo que é horroroso Mas tá suave mano, cê pode até ser o Cardoso Lembra até do Bozo Ele que inventou o estupro cuposo Essa aqui é a fita, isso que tá me matando E mesmo eles não ouvindo, sigo aqui falando Essa aqui é a parada e hoje vai pra luta Porque não arruma nada na conduta sem disputa Sem inspiração, quarentena matou muito Mãe tá ligado meu mano, nós vai dar curto se curto Você sabe meu mano, que meu rap é ativo Três vezes trancado, quatro vezes mais ativo Família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Cardoso faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos, fascista ali, sério Então é terceiro, família, certo? Então já tem que chamar daquele jeitão E quem quer terceiro grito? O que? Sangue! Então vai, família, ó Quero ver pegar o flow desses moleques Guarulhos sentindo trap, Guarulhos sentindo trap Só que eu acho gastado, meu mano, uma ideia que eu mando no free Inocentaram o estrupador e culparam até o MC Tá ligado, mano, que agora você sabe que rimando o Cardoso no verso que incideia Na verdade cê não entendeu o que eu falei É que o MC maneirinho parou até na cadeia Ah, barulho na cadeia, sabe né, meu mano? Esse aqui é atleta É que cê não sabe o preço que nós pagamos todo dia só por ter uma buceta Cê tá entendendo, parceiro? Não é questão de vitimismo É que eu tenho dinheiro e tão matando E tão falando que isso é cinismo Claro que eu não sei porque eu não sou Só que cê sabe que eu faço minha arte Como homem eu boto no meu lugar Sinceramente essa é a minha parte Você tá ligado que agora você sabe Na batalha o Cardoso chega e mantém um conceito Na verdade a minha parte é te olhar Sempre na batida te manter o meu respeito Certo? Cê tá ligado? Na verdade, meu mano, eu vou além A verdade não é verdade, parceiro Sabe, meu mano, que cê não é ninguém Tá ligado, né, meu parceiro, mano? Sabe que nessa é feita eu não me engano Você fala que isso pra isso e aquilo Mas os parceiro a roupa usando mina no baile Você tá passando pano Nunca passei pano Não falo que não sabe Porque esse verso cabe Na verdade, mano, sua rima não é vibe Por isso que agora eu tô bem suave Tá ligado, mano, que agora você sabe Que o Cardoso vai mostrando como que cê é infeliz Na verdade eu sempre faço protesto Até porque sabe quem cala condiz Mas sabe, meu mano, sabe que essa aqui é a parada e eu tô no truque Da hora você faz protesto Da hora seu protesto é textão no Facebook Tio, cê tá ligado, mano? Sabe que a bagulha e essa aqui é a voz A verdade é que na madrugada é somente nós por nós Não é textão no Facebook, mano, cê sabe que agora é Cardoso que chega Na verdade, na batalha eu passo meu papo Eu falo, nunca se aconchega Mano, você tá ligado que agora a truta O Cardoso vai chegando sempre sendo seu feroz? Na verdade, no Facebook eu lanço protesto Porque eu sou MC, eu sempre uso a minha voz Certo, você usa a sua voz Sabe que a verdade é nua e crua É da hora eu postar um textão no Facebook Mas bombendo é ter atividade na rua Certo? Cê tá ligado, mano? Essa aqui é a parada e eu vou entendendo, mano Na verdade, vocês podem falar muito e nada cês tão fazendo Muito barulho pra essa batalha, família Ae, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Cardoso faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pra se instalar Ae, com vontade, certo família? Porque mano, eles mandam umas rimas foda pra caralho Tem gente falando pra porra aqui, mano Alto pra caralho, mano Tá ligado? Quem gostou das rimas do Cardoso faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas, assista Assista ali, certo família? Próxima fase, parabéns aos MC É isso E nada de parabéns pra quem tá falando Enquanto o MC